Temos, como sabem, a ambição de, em conjunto com a Espanha, com o Marrocos e a Ucrânia, de organizar o Mundial de 2030, numa candidatura única, numa candidatura conjunta entre as duas margens do Mediterrâneo, destinada a organizar o primeiro Mundial de Futebol, que une pelo desporto e os seus melhores valores, dois continentes, a Europa e a África. Não há mensagem mais poderosa que neste momento podíamos enviar ao mundo, à Europa e à África, de que através do futebol, juntos, podemos prosseguir. Contamos, por isso, com o vosso apoio. Não há nem melhor dia, nem melhor hora, para vos dizer que a nossa candidatura não é só de Europa, não é só de Portugal, Espanha e Ucrânia, mas também é de Marrocos. É nossa. É de toda a Europa Unida e que conta humildemente com o apoio inequívoco de todas as federações que estão em Lisboa, para que o maior evento do mundo aconteça também em Portugal e que a isso entregarei toda a minha energia. Nunca nos esqueçamos que o futebol e o desporto, em geral, não são instrumentos de guerra, mas sim veículos de paz e de diálogo entre os povos. A história da humanidade está, aliás, bem carregada de bons exemplos sobre como, através do desporto, e neste caso em particular do futebol, se pode chegar à paz, à tolerância e à compreensão do mundo. O papel da UEFA e de todos vós é insubstituível neste desejo comum de percorrer o caminho que nos conduzirá à única vitória possível, a vitória da paz. A vitória da URRED